Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. I wanna stay inside, I could call my bed my home. I've been trapped inside my mind, that's what keeps me in the zone. I think that I'll be fine, but I do not really know, yeah. It's too late for me, not too late for you. To be great, you'll see, the pain's worth the truth. I don't wanna be just someone that's new. I speak my mind so free, so you could hear the truth, yeah. E aí, galera, tudo certo? TJ na área hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Galera, tá chegando ao fim, mano, então já sabe, né? Se gostou da série, deixa aquele likezão, se inscreva aqui no canal, mano, pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos o quanto antes, beleza, mano? E compartilhe, mano, vamos fazer esse vídeo aí, mano, ter 20 mil likes só hoje, beleza? Só hoje aí, ó, hoje, 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 dia de lançamento. 20 mil likes, beleza? Então vamos tentar chegar nessa marca aí, conto com todos vocês, mano. O canal da galera vai estar na descrição, passem lá e se inscrevam também. E, galera, um aviso rápido aqui, eu tô com um canal novo, beleza? Um canal de vlogs, mano, que eu faço desafio, faço experiência, faço várias paradas da hora, pode crer? O primeiro link da descrição vai ser do canal, então corra lá, mano, e se inscreva lá no outro canal pra gente bater 100 mil, tá? Quase lá, mano, então corre lá, mano, o primeiro link da descrição e se inscreva, pode crer? Tamo junto, velho, é nóis e se bora pro vídeo. Ai, caramba, mais um dia, velho. Que louco. Que isso, que isso é? Acorda aí, mano. Acorda aí, tá bem, mano? Ô, moleca. Ô, moleca. Não, vamos, seu aí, mano. Vamos, seu aí, mano. Ô, moleca. Moleca, acorda, mano. Ô, acorda aí, filho. Levanta aí, doido. Pronto, agora vai acordar. Ih, doido. Tá bem aí, mano? Caraca, velho. Aí, TJ. Dormiu aqui fora, velho? Que isso? Ai, que dormi, TJ? Caraca, alguém me deu uma... Ô, peraí. Que cacetada com um porra aqui na minha cabeça, velho. Que cacetada? Que cacetada? Tá meio inchado sua cabeça aqui, velho. Peraí, peraí, peraí. Parece que é sério, parece que é sério, mano. Como é que foi? O que aconteceu aí? TJ, tava aqui, velho, admirando teu carro aqui, velho. Eu já senti uma cacetada de... Cadê o carro? Ferro, velho, na minha cabeça, velho. Acho que levaram teu carro, TJ. Peraí, 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 peraí. Não. Calma aí, calma aí. Sem netrolagem, não. Sem netrolagem, não, né, mano? Cadê o Mustang, mano? Não, não, não é não, TJ. Se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for lá, não é não. Tá sangrando aqui, pô, olha aqui. Acho que eles iam bater numa oreca, doido. Roubaram o Mustang, mano? Roubaram o Mustang? Roubaram o bagulho, já. Não tem câmera aqui, não, velho? Não tem não, mano. Puxa, aqui, aqui, ó. Não tá funcionando, não, mano. Não tá funcionando. É, tem que consertar isso aí. Caraca, velho, não acredito nisso. Fala aí, mano. Mas você tá bem aí? Caralho, minha cabeça parece que caiu... Parece que tá abrindo minha cabeça, velho. Eu não vi quem foi, velho. Eu não vi quem foi, só se tinha uma porra retada, velho. Depois das pessoas a gente cagando, pô. Aí, na moral, vou ter que ir lá na polícia, lá, dar queixa disso aí, mano. Fazer o beozinho aí, porque... Na moral, esse Mustang aí, velho. Vamos lá contigo, vamos lá contigo, vamos lá, moleque. Tem que levar você pra lá, velho. Na moral... Vem corpo de delito, pô. Fazer lá uma perícia e tudo. Enquanto... Enquanto... É, vamos lá, moleque. É bom que você até fala com eles, lá, que eles fizeram contigo. Eu vou... Vamos lá, é pra cá, né, que sai aqui. Eu vou entrar no carro ali, já vou mandando mensagem pro meu pai, já, pra ele poder ir lá pra delegacia também, mano. Beleza, beleza. Vambora, vambora, mano. Valeu, Deus. A gente se encontra na faculdade lá, mano. Apoia ele aí, apoia ele aí. Sim, sim, vambora, moleque. Vambora, moleque. Arre, mano, ó. Tá conseguindo andar direito aí, mano? Qualquer coisa eu te levo no hospital depois daqui, mano. É aqui pertinho mesmo. Marrom, 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 marrom. O que que é marrom? Ixi, mano, tá delirando. Chega mais, chega mais. Vamos adiantar os passos aí, mano, porque quanto mais tempo o carro fica roubado, pior pra achar, entendeu? Deixa aí, tem uns pessoal aqui, ó. Trabalhei, rapaz, foi difícil aquele dia. Opa, licença aí, licença aí, ô. Opa. Licença aí, licença aí, licença aí. É, deixa eu te falar, eu queria... Bom dia. Eu queria fazer um... Prestar uma queixa aí, entendeu? Fazer um beijo. É só guardar no balcão aí, meu irmão. Eu vou esperar um pouquinho ali. Você deveria ter uma vergonha na cara, né, de querer fazer uma queixa trazendo um rapaz aqui alcoolizado pra Deus. Não, ele não tá alcoolizado não, ele foi... Meu Deus do céu. É porque roubaram meu carro, policial. Roubaram meu carro ali no balcão ali, ó. Tá guardado ali no balcão aí, que a gente tá conversando aqui um pouquinho. Meu Deus do céu, mano. Os corpos de elite, os corpos de elite aqui, ó. Pega a sua senha ali, rapaz. Pega a sua senha, rapaz. Ai, não tem ninguém aqui, ó. Não tem ninguém aqui, só tem eu. Eu cheguei na padaria que o atendente me viu. Cara, eu tô nem dando bola pra gente. Eu tô nem aí pra nós, mano. Tô nem aí pra nós. Ô, velho, roubaram meu carro, mano. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu, mano. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu, mano. Tá querendo fazer o que, meu Deus do céu? É a queixa? Roubaram sua casa? Roubaram sua casa? Oxi. Ô, ô, ô. Eu vim pensar aqui. Pode falar, meu João. Fica à vontade. Todo mundo pega as viaturas da delegacia e coloca pra rua ainda pra poder ajudar o menino. Já passa o endereço da sua casa aí, meu Deus do céu. Eu quero a explicação primeiro disso aqui, pô. Tá tudo bem, meu senhor. Tudo bem, tudo bem. Pode falar, meu João. Rapaz, mas o negócio... Ué. Não, não. Beleza. O negócio fluiu, né? É, o negócio fluiu. Deixa eu te falar. Pode falar que eu vou preencher aqui, mano. Roubaram meu carro, ô, pai. Por isso que eu mandei mensagem pro senhor. Roubaram meu carro, entendeu? Roubaram seu carro. Dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Dentro da casa dele. Placa ODL 6168. ODL 6168. Roubaram seu carro. Coi modelo. Coi modelo. Coi modelo. Preto, Mustang. Mustang, preto. É, acho que é 69, mano. Aquele carro lá, 70. Chico, vamos fazer o seguinte. Pronto, já pegou tudo, Adias. Volta pra rua, Adias. Vai pra rua, vai pra rua. Vem, 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 vem. Ô, meu senhor. Oi. Ai, caramba. É, você pode ficar tranquilo que a gente vai deslocar aqui agora umas oito viaturas pra patrulhar na cidade. Eu quero dez. Dez, já. Dez viaturas pra patrulhar na cidade. E vamo ver se a gente encontra o carro do senhor certo. Ou sim, você precisa de atendimento médico? Quer que chamamos o nosso senhor? É, uma equipe aí pra fazer o corpo feliz aí. O que que aconteceu com o jovem aí? Deram uma cacetada. Deram uma martelada na cabeça dele, pai. Ô, gente ilesa. Que? É, deram uma martelada na hora que entraram lá na casa lá. Entendeu de perra, pai. Meu jovem, pode vir cá, pode vir cá, meu jovem. É, meu filho. A gente vai fazer tudo o possível pra ele melhorar ali. Vamo descer com ele pra ele... Não, não. Eu vou levar, eu vou levar, aproveitando que cês tão indo lá. Eu vou levar ele ali no hospital e aqui pertinho. Vamo bora lá, moleque. Já te deixo lá no ponto de socorro lá. É. Já deixo lá no ponto de socorro. Então vou atrás do seu carro, meu jovem. Delegacia tá fechada, meu senhor. Vou lá atrás do carro do seu filho. Como é que é? Rapaz, aí pai. Os caras... Os caras tava tudo ali falando pra eu pegar a senha, pra eu esperar. Na hora que o senhor chegou, cê viu, moleque? Os caras agilizaram. Eu pensei que eu tivesse vindo coisa errada. Os caras agilizaram na hora, pô. Mas não é mais de boa. Eu estacionei o carro ali, rapaz. Vinha mó muvuca aqui dentro aqui. Meu Deus do céu. Eu vou levar ele ali, pai. Vou levar ele ali no... Tem até umas multas de carro aí. Rapaz, tá pingando aí a sua camisa aí, rapaz. Vou levar ele no hospital ali. E se vocês acharem o carro ou qualquer coisa assim, vocês dão um toque, beleza? Você quer algum auxílio, meu filho? Você tem dinheiro aí? Não, não. Tô tendo dinheiro aqui. Valeu aí, hein, pai. Tá bom, então. Obrigado. Qual que eu te falo? Falou. Caraca, que loucura, mano. Você viu isso aí, moleque? Ó o contingente ali, ó. Ó o pessoal aí, ó. Isso aí, ó. Eita. Que isso, rapaz? O negócio frio mesmo. Quem é que tá precisando de ajuda aí? Quem é que tá precisando de ajuda aí? Eu vou logo na ambulância. Vai logo na ambulância, pô. Os caras já tá aí, ó. Entra aí, meu querido. Entra ali atrás. Vamo, 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 vamo. O negócio fluiu mesmo, velho. Vou te contar, viu? Ó isso aí. Deixa eu vir pra cá, mano. Eu vou ir pra casa que o negócio é esperar agora, velho. Eita. Eita. Vambora, velho. Pode falar, pode falar sim, policial. Então, senhor, aqui nós encontramos aqui o seu carro aqui. Encontraram? Sim, perfeitamente. Ah, graças a Deus. Eu tava aqui no Mano Brax aqui. Ó, onde ele tá? Onde ele tá? Completamente abandonado aqui no Ferro Velho aqui, entendeu? Aqui próximo ao estádio da cidade, entendeu? Ah, o Ferro... Ah, tô ligado. O Ferro Velho principal, né? Beleza. Eu acho que eu tô aqui perto. Eu tava aqui na oficina aqui do... De um parceiro meu. Eu tô aqui perto. Então eu vou aí pra dar uma olhada, pra ver se é o meu carro mesmo. Se o senhor puder chegar melhor pra nós averiguarmos aqui, entendeu? Uhum. Fazer a soltura do mesmo, tranquilo? Ah, beleza. Beleza, então. Beleza. Muito obrigado aí, hein. Um bom dia. Estamos no seu aguardo. Perfeito? Falou. Caraca, acharam o meu carro, mano. Graças a Deus, velho. Acharam o meu carro. O negócio é que... O negócio é que eu tenho que ir lá ver se é o meu carro mesmo, né, velho? Mas tomara que seja. Se Deus quiser, vai ser. Caraca, velho. Que merda, mano. Quem roubou esse carro, mano? Quem pegou esse carro lá de dentro de casa lá, velho? Pra poder fazer não sei o quê e ainda abandonar o carro. Será que o carro tá destruído? Será que... Não sei. Aqui, o ferro velho é logo aqui, mano. Tava ali no Mano Brax ali, ó. Eles me ligaram. Ainda bem que eu tô perto. Eita, mano. Aqui mesmo. Olha lá, um monte de polícia lá. Caramba, velho. Aqui. Esse lugar aqui não me dá umas lembranças, velho. Vou postar aqui, ó. Eita, mano. Um Z4. Tá longe. Opa. Opa. Tudo bem? Você é o TJ? Sim, sou eu mesmo. Pode me acompanhar aí. Caraca melhor. É esse carro aí mesmo? Ah, ele mesmo, pô. Caraca, tava todo aberto assim, ele? Não, a gente tá verificando se tem alguma coisa de errado, sabe? Uhum. Mas ele tava... Aparentemente, não tem muita coisa de errado com ele, não. Ah, parece que ele tá... Parece que... Parece que tá intacto. Parece que... Deixa eu tentar dar partida nele aqui. Pera aí, rapidão. Será que liga, mano? Ó, ligou. Ligou de boa. Tá, você acha que tá tudo certo? Você não quer dar uma olhada melhor e tudo mais, não? Não arranhou. Não fez nada. Tá tudo certo? Tá tudo certo? Se tiver tudo certo, só confere aqui pra poder colocar aqui no papel aqui, ô, 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 rapaz. Aham. Não arranhou. Estepe? Estepe, confere. Confere. Tá aqui dentro aqui, ó. Estepe não, a roda, né? Isso. É garrafão. É, tá tudo ali. Tá tudo certinho. Acho que tá tudo certinho, velho. Três balas de menta. Agora eu te pergunto, pra quê que um bicho doido, um ladrão desgraçado, pega o carro, não faz nada com o carro? Só abandona. Rapaz, pode ter roubado e, tipo lá, ter pesado a consciência, entendeu? E querer ter devolvido o carro. Mas aí ficou triste. Mas ela é consciência, né? É. Pera, pera. Policial, pera aí rapidinho. Só um minuto, só um minuto. Oxi. Algum problema aí? Caraca, velho. Esse carro tá aqui, mano. Esse carro tá aqui, velho. Nossa, é o carro do RD, velho. Olha isso aí. Desde a explosão, jogaram o carro aqui no ferro, velho. Eu nem sabia que esse carro tava aqui, mano. Caraca, doidão. Que doideira, velho. Beleza. Algum problema aí, meu jogo? Não, não. Aquele carro ali só me deu uma lembrança meio triste, entendeu? Era seu também que foi roubado? Não, não. Aquele carro ali, não. Não era meu, não. Mas aqui. Beleza, então. Eu vou ligar pros pessoal dos guinchos. E vou pedir pra eles virem aqui, então, guinchar, porque não tem como, né? Ou vem algum amigo meu aqui, não sei. Eu vou ligar aqui pra ver de qual é. Beleza? Ok, ok, ok. Daqui a pouco, calma aí que daqui a pouco eu chego aí. Caraca, que doideira, mano. Deixa eu ligar aqui pro... Lá pro Mano Brax. Que eu acho que... Que eles trazem um guincho aqui. Ligar aqui, chamando aqui. Aí, tá chamando. Olá. Pois não. Que isso, rapaz? Tá fazendo o que aí? Quem foi, rapaz? É, o TJ. O TJ, deixa eu te falar. Eu vi aqui pelo número aqui, rapaz. Sabe aqui, direto aqui do Mano Brax, pegando a rua direto, descendo aqui, tem aquele ferro velho. Pede pra vir dois guinchos aí pra mim, mano. Pra poder levar uns carros aqui. Dois guinchos não. Pode ser um guincho, mas com dois mecânicos. Que o outro carro tá funcionando de boa, dá pra o mecânico dirigir, entendeu? Tem dois carros aí então pra levar? Sim. Traz um guincho com dois mecânicos. Pode ser? Beleza, beleza. Vou ajeitar aqui, beleza? Beleza então. Tô te aguardando aqui, tô te aguardando aqui e só... Chegando aqui, cê já pode ir entrando aqui que o carro tá aqui nos fundos. Beleza, mano. Valeu. Beleza, valeu. Eita, mano. Aí, policial. Eu vou lá, eu vou lá na delegacia lá, entendeu? Pra poder falar que achou o carro e tal. Mas você já deve passar o... Tudo certinho lá. Não, a gente já tá preenchendo tudo aqui, entendeu? Seu pai é muito conhecido lá, a gente vai saber o que a gente faz. Se quiser, a gente já retira tudo aqui, entendeu? Não, não. Então não precisa nem de eu ir lá então, né? Não, não. Pode ir com vontade. Beleza, beleza. Não, melhor ainda. Isso é dor de cabeça pra você, rapaz. É o que, rapaz? Isso é dor de cabeça pra você, rapaz. Não, não. Tranquilo, tranquilo. Ó, cês fizeram um ótimo trabalho aí. Acharam o meu carro. Acharam o rapidão. A gente só não fez nada. A gente não fez nada que a nossa obrigação. A gente tá aqui pra isso, entendeu? A população é primeiro lugar. Cês são sinistro mesmo. A polícia é realmente... Sempre que cê precisar, cê pode chamar, entendeu? Tranquilo, tranquilo. Ó, muito obrigado. Eu vou esperar o guincho aí, entendeu? Vou esperar o guincho aí, porque eles vão vir aqui pra tirar o carro. E é isso aí. É isso aí. Se cês quiserem aí, ó, tá de boa. Cês já preencheram tudo, já? Já, 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 já. Beleza, então. Se cês quiserem aí, pode continuar. Tá tudo certinho aqui, seu gato. Seu carro aqui então, não precisa... Tudo certinho. Pelo que eu vi aqui, tá tudo ok, entendeu? Ok, ok, ok. Tudo ok, tudo ok. Tá com fome? Não, tô não. Ah, eu ia pedir um lanche pra tu. Poxa. Obrigado aí, hein? Nada, nada, nada. Alô, bom trabalho aí. Rapaz, os caras são... Os caras são bons no serviço, viu? Os caras são bons de serviço mesmo. Aí, ó. Vazaram, foram embora. Doideira aí, mano. Na moral, eu vou levar esse carro aqui lá pro Mano Brax, velho. Vai que o Mano Brax aproveita alguma coisa dele, né, velho? Caraca, nem sabia que esse carro tava aqui, velho. Quem jogou esse carro aqui, pra falar a verdade, hein? Que doideira, mano. Oba! Aqui mesmo, aqui mesmo. Aí, rapaz. Aí, mecânico. Tranquilo? Aqui mesmo. O guincho é pra pegar o GTR lá, entendeu? O guincho é pra pegar o GTR branco lá, ó. Aquele GTR branco lá. O mecânico aí, você pode pegar o Mustang aqui e levar ele lá também, entendeu? Pode deixar ele lá no Mano Brax, mano. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pode vir, pode vir, pode vir. Acho que tem que vir de ré, né? Quer sair primeiro? É, tira o Mustang primeiro aí que acho que vai ser melhor. Tira o Mustang. Fecha as portas aí que tá tudo levantado aí. Aí, filé. Cuidado, hein? Cuidado com o meu Mustang, mano. Aí, garoto. Aí, garoto. Pode vir, pode vir, pode vir aí, guincho. Pode vir, pode vir. Caraca, mano. Esse GTR, mano. Olha isso aí, velho. É o dele mesmo, velho. Eu lembro por causa daquele para-brisa ali, ó. Daquele para-brisa. Vem devagar, vem devagar. Aê, guincho, guincho. Aê. Levanta, levanta. Bora, bora. Pode ir, pode ir. Pode ir levando já. Rapaz, o negócio tá todo... Eita. Para! Que isso, que isso, opa? Que isso? Eita, mano, tá arrumado. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, opa. Calma aí, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Só os três aí. Que isso é, pô? Calma aí, calma aí, eu me rendo. O que que eu tô fazendo aí? Calma aí, velho. Quem deu autorização para vocês virem cá e pegarem o veículo aqui? Ué. Rapaz, é porque esse carro aí, o senhor é dono aqui do Ferro Velho? Esse Ferro Velho é meu, meu amigo. Isso aqui é meu, propriedade minha, entendeu? Área restrita. É porque o carro ali é do meu primo, entendeu? Não. Não tem carro do seu primo ali, não. Deixa eu ver. É, o carro do meu primo que ele sofreu acidente, entendeu? Não, não. Isso aí, sabe o que que é isso ali? Hum. Não passa nada mais, nada menos que ferro, entendeu? Isso aí é ferro meu, meu ferro velho, tá entendendo? Entendendo. E pra tirar ele daqui, não é pegando escondido e saindo de graça, se não. Se quiser, vai ter que pagar, meu amigo. Oxe, eu pago, pô. Quanto que tá aí o cu? Dois mil e quinhentos. O preço do ferro já foi pesado e tudo mais. Opa, meu carro tá explodindo. Você vai cobrar dois mil e quinhentos num carro explodido? É só soltar o guincho, meu amigo. Ah, desgrama, velho. Ando. Ah, meu Deus do céu, velho. Calma. Falei, ó, deixa eu te falar. Eu vou te dar o dinheiro, entendeu? Vou te dar o dinheiro, mas tem maquininha de cartão aí? Porque eu não tenho dois mil e quinhentos no bolso, velho. Rapaz, maquininha de cartão não tem que não. Mas você pode me mostrar a sua identidade aí? Tira o foto dela aqui agora. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Toma aí. Rapidinho. Ok. Vou tirar foto do seu rosto. CNH, CNH agora, por gentileza. Aqui, ó. CNH aqui. É... Casa única. Não tem vizinho. A casa lá da ponta, lá da montanha, entendeu? Qual a cor da casa, então, pra mim? A barra laranja. Laranja. Ok, ok. Tranquilo, então. Pode te levar. Beleza, eu vou trazer o dinheiro pro senhor aí. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Se você não trazer, eu chego lá. Porque se você tivesse... Não. Precisa ir lá, não. Se você tivesse maquineta, eu pagava aqui agora, entendeu? Bora, CNH. Bora, mecânico. Não faz isso aí mais não, cara. Quanto for assim, você chama, beleza? Não, porque... Eu nem me liguei nisso aí, não. É porque a gente pensa que ferro velho é tudo, sei lá, lixão, entendeu? Não, não. Foi mal aí, velho. Foi mal aí, mesmo. Nossa, velho. Tocata, velho. Eita. Chegou aqui. Tava até quente ainda. Tá faltando nada tanto? Não, depois a gente arruma. GTR é fácil de arrumar peça. Tá bom. Tá precisando de mais alguma coisa? Que eu vou fechar o portão lá. Não, só isso, só isso. Obrigado, hein. Pode ir, mecânico. Valeu, hein. Depois eu volto aí pra poder te entregar o dinheiro. Valeu. Ei, diz que não, mano. Bora, eu vou ter que chamar alguém pra poder pegar esse Mustang lá, velho. O mecânico. Beleza, perfeito, mano. Perfeito. Cadê o tempo tá pequeno com essa lá, velho? Como é que a gente pode dizer? Resto? Carcaça. É. Carcaça de carro, né? Mas aqui não. O negócio é que... É... Não tem muita utilidade, né? Mas fala com o Mano Brax pra guardar em algum lugar, entendeu? É porque era o carro do meu primo, entendeu? Tá. Ele sofreu um acidente, por isso que o carro tá assim. Então, por isso que eu comprei. Por isso que eu paguei lá no ferro velho lá. Mas fala pra ele lá. Fala pra ele lá, é... Guardar em algum lugar que ele tenha. Porque ele deve ter um terreno aberto aí pra guardar peças. Sim, sim, sim. É uma garagem lá. Então, pede pra ele guardar esse carro aí, porque... Não sei, né? É sentimental, né? 1.500 de aluguel foi bem. Tá doida, pô? Obrigado, obrigado. Mas beleza. Aqui, ó. Deixa eu te perguntar. Algum de vocês pode levar o Mustang lá pra mim? Porque eu tô com as E4 ali em algum lugar. Eu levo lá, pô. Demorou então, é porque senão eu ia ter que dar duas viagens. Vamos lá, vamos lá. Valeu, mano. Valeu mesmo, hein? É quietinho. Fica de olho aí na oficina. Ah, cara. Tá tudo embora, velho. Ai, meu Deus do céu. Agora o negócio é essa... Será que foi o Clark, mano, que roubou meu carro, velho? Será que... Eu vou jogar um verde pra ele pra vir de colé, mano. Pra ver se ele... Se ele cai no verde, entendeu? Mas vamo embora. Esses joguinhos, pelo amor de Deus. Olha quem tá aqui, ó. Opa. E aí, TJ? Tudo bem, cara? Bem como sempre, né? Mas aí, deixa eu te falar. Sim. Achou o que você queria, mano? Hã? Achou o que você queria? De que que você tá falando? Eu tô falando de você ter entrado na minha casa, entendeu? E ter roubado meu carro. Pra olhar o que que tem dentro dele. Pra olhar o que que tem no motor. Tá com medo, mano, da corrida? Tá com medo de perder de novo? Você tá ficando doido, cara? Pra que que eu iria entrar na sua casa e fazer isso? Ué, roubaram meu carro. Roubaram meu carro e abandonaram. Um ladrão iria ficar com o carro, né? Agora... Por qual motivo? Por qual motivo você acha que eu iria me interessar por um Mustang? Por que que eu iria roubar teu carro? Nada não, nada não aí, parceiro, ó. O negócio é o seguinte. Se prepara pra corrida que o negócio vai ficar feio pro seu lado, viu, mano? Olha, não me estressa não, entendeu? Você não fica fazendo essas acusações sem fundamento, não. Que isso aí, isso aí no caso é até crime, tá entendendo? Meu carro, meu carro tá mais do que preparado. E você pegou pra olhar? Então você já deve saber como é que... Rapaz, você tem provas que eu peguei pra olhar? Tem não, tem não, tem não. Então pronto, então pronto. Mas e daí? Eu tô te acusando mesmo assim, entendeu? Agora é isso aí, meu. Não tem fundamento, hein? Não interessa. Quem tem boca fala o que quer, difícil vai ter fundamento, meu parceiro. Uhum, entendi. Falou, hein? Deixa eu pegar um Mustang velho. Rapaz, foi fácil ele se entregar, hein, velho. Eu nem falei Mustang e ele falou. Certeza que foi ele. Agora eu tenho certeza absoluta. Deixa eu ir pra aula, velho. Olha quem que tá ali, ó. Bridget. Será que ela tava desói? Ela pensa que eu não sei não, né? Eu vou deixar ela pensar. Vou deixar ela pensar que eu não sei. Rapaz, tá... Ó, tá no grau. Tá graduado, hein? E aí, Bridget. Oi, Tijada. Tudo bom? Tudo bom? Como é que tá aí? Nossa... Como é que tá a vida aí? Ah, certinho. Tudo tranquilo. Só andando um tempo aqui, olhando aqui pro... Ali pro labirinto ali do colégio. Hum... Com você tá tudo certinho também? Tudo certinho, tudo certinho. Deixa eu te falar, Bridget. Eu tenho um convite pra te fazer, entendeu? Opa, um convite? Como assim? Queria que... Sei lá. Se eu fosse lá em casa hoje, né? A gente até... A gente falou que a gente ia ser amigo, isso e aquilo, entendeu? Sim, sim. Queria que tu fosse... Queria que tu fosse lá em casa hoje, tomar um banho de piscina, quem sabe? Não vai ter ninguém lá mesmo. Só ficando uma doida lá mesmo, só trocando ideia. Ah, e por que não? Então. Beleza, então. Depois da aula eu posso te esperar lá? Faz o seguinte, é... Que horas mais ou menos a aula termina? Ah, deve terminar. Tipo, vai demorar uma hora mais ou menos a aula. Então daqui uma hora e meia eu vou estar em casa já, entendeu? Então faz o seguinte, eu dou uma passadinha lá então. Pode ser? Eu pego o Uber, alguma coisa assim... Beleza, beleza. Beleza. Leva um biquíni, viu? Levar um biquíni? É, tomar banho de piscina, né? Ah, claro. Pode deixar, viu? Beleza. Valeu, hein, Britney. Tchau, TJ. Tchau. É, rapaz. Quer saber? Já que ela tá... Já que ela tá... Agindo pelas minhas costas. Eu vou me aproveitar disso. Vou me aproveitar. Vou fazer a hora com a cara dela. Coel minute. Olha! Então, é só pra lá. Tchau, tchau. E aí E aí E aí